Fala pessoal do canal Notícias do Fogão, aqui é o Rafael de novo, temos o Globo Esporte de hoje pra passar pra vocês, aí vamos reagir, eu não assisti ainda, vamos reagir junto com vocês aqui e se você gosta de receber os conteúdos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra receber avisos quando tiver vídeo novo no canal, curta o vídeo pra ajudar no engajamento compartilhe com os amigos, comente aqui sobre o jogo de hoje contra o Cuiabá ajude no canal, tô aqui testando um novo aplicativo de transmissão de vídeos pra automação deixar mais rápido aqui a produção dos vídeos, a imagem da minha câmera pode estar meio ruimzinha aqui mas vamos melhorar ela com o tempo e vamos pro vídeo Falando de Botafogo que pega o Cuiabá amanhã na Arena Pantanal e chegou a mais reforço Filhos, esposa, família completa na apresentação do Alan O novo volante do Botafogo tem 33 anos e tá de volta ao Brasil depois de 12 anos fora O período de maior destaque foi no Nápoles, da Itália, onde jogou 212 partidas regularidade premiada com convocações pra seleção brasileira Ele fez parte do grupo campeão da Copa América de 2019 O último clube do Alan foi o Al-Ada, dos Emirados Árabes e o contrato que ele assinou com o Botafogo é de dois anos e meio vai até o fim de 2026 O Vasco, que revelou o Alan, demonstrou interesse em repatriar o jogador mas ele garantiu que nem cogitou essa possibilidade e disse que é torcedor do Botafogo desde criança Rapaz, nem cogitou essa possibilidade Passa um filme na minha cabeça que, assim, não vejo a hora de estar dentro de campo e sentir aquilo como jogador, sabe? Eu acho que quando eu estiver dentro de campo e ver os torcedores ali, vai ser uma coisa incrível Hoje à noite contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, Matheus Ponte entra no lugar do Damiano Soares que vai cumprir suspensão E Tietchan tá fora por causa do corte que sofreu na perna direita Sábado passado, no empate com o Vasco Esse é o provável time titular do Botafogo com o Cuiabano ou o Marçal na lateral esquerda No meio campo, Eduardo deve começar jogando O Alan ainda não pode ser relacionado porque a janela de transferências só abre na quarta-feira que vem Então, pelo menos até lá, ele continua na torcida Vamos começar a esquentar a décima quarta rodada da Série A Olha só, teremos esse confronto entre Cuiabá, que está em franca recuperação com o técnico Petit E o Botafogo, que ocupa as primeiras colocações à tabela E aí, quem leva essa? Na briga pela ponta da tabela no Brasileirão O Botafogo vai à Arena Pantanal encarar o Cuiabá O técnico Arthur Jorge tem dois desfalques importantes O lateral direito, Damien Soares, suspenso E o volante, Tietchê, que sofreu um corte na perna na última partida contra o Vasco Com isso, Mateu Ponte e Júnior Santos devem começar jogando O Cuiabá de Petit, que está a dois pontos da zona de rebaixamento Também não vai poder contar com alguns jogadores por suspensão Lucas Mineiro, Dereck Lacerda e Luciano Jiménez Por outro lado, o zagueiro Alain Pereur e o atacante Clayson voltam ao time titular Ontem, o Alvinegro apresentou o primeiro reforço desta janela de transferências O volante Alain, de 33 anos Sem dúvida, é uma emoção diferente, né? Eu, quando criança, tive a oportunidade de ir ao Maracanã Pela primeira vez assistir um Botafogo e Bangu no campeonato carioca Eu tinha, eu acho que 10, 11 anos, mais ou menos Não vejo a hora de entrar o Newton Santos como jogador do Botafogo E sentir aquela adrenalina, né? De poder estar jogando com a camisa do clube Que um dia eu fui torcedor e, se Deus quiser, trazendo alegria para os nossos torcedores Revelado no Vasco, Alain fez sucesso na Europa Defendendo a Udinese e o Napoli na Itália e o Everton na Inglaterra Além disso, foi campeão da Copa América de 2019 com a seleção brasileira O Botafogo não deve parar por aí O clube já tem mais duas contratações confirmadas A do atacante Igor Jesus e a do meia argentino Thiago Almada Todos esses reforços só poderão atuar a partir do dia 17 Na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro O objetivo é ter um elenco mais encorpado Para o momento mais decisivo da temporada Bom, pessoal, é isso aí O Alain chegou Jogou essa narrativa de que ele equilíbrio para o Vasco por terra Jogou na lata do lixo Botafogo hoje vai desfalcar do Tietê Aquele lance lá do Hugo Moura que vai jogar O árbitro lá vai apitar normalmente Tietê, que foi a vítima Tá aí fora desse jogo de hoje É um jogo difícil contra o Cuiabá lá O Cuiabá se arrumou Ganhou alguns pontos importantes nos últimos jogos Jogar lá é sempre difícil Mas o Botafogo tem que voltar a ganhar Fora de casa se quiser Realmente continuar brigando pelo título brasileiro Acho que essa escalação Que o GE mostrou é a mais provável mesmo Ali com o John O Matheus Ponte Que é inseguro ainda Mas vamos com ele, é o jeito Eu iria de Bastos e Barbosa Mas o técnico é mais do Halter Halter e Bastos O Cuiabá ou o Marçal Eu acho que deve ir o Cuiabá Deve ir o Marçal agora É que o Cuiabá não jogou o último jogo E o Marçal não entrou É... Acho que o Gregory... Se o Gregory tivesse suspenso Com certeza vai Danilo Barbosa Mas se não ainda pode ter ali a chance De ser o Gregory em campo Com o Marlon Freitas de volante Como o Tietchan tá fora Ele faria esse lado esquerdo do meio Deve ser o Eduardo ali Com o Luiz Henrique Júnior Santos E o Tiquinho na frente Formando ali um trio, né? E não esse quadrado de Dois meias abertos e dois atacantes Como o Eduardo vai jogar Não sei se vai fazer isso O Arthur Jorge Mas o correto seria botar ele ali De meia Centralizado Luiz Henrique numa ponta Júnior na outra E o Tiquinho Centralizado Tomara que a gente consiga Ligar esse jogo aí Pra encostar no Flamengo de novo O Flamengo tem um jogo difícil Pra julgá-lo Se não me engano É uma chance De a gente encostar aí Na liderança novamente Se você gostou desse vídeo Por favor Se inscreva no canal Comente esse vídeo Curta ele também Pra ajudar no engajamento E compartilhe com seus amigos Pra mais pessoas verem O Globo Esporte De jogo aberto de hoje E ajudar o canal Tá bom? Um abraço Até daqui a pouco Mais vídeos E... Saudações Ravine Igreja